Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. No episódio de hoje, quero mostrar para vocês as primeiras imagens que foram divulgadas pela Panasonic das suas novas câmeras mirrorless full frame. A S1, que terá 24 megapixels, e a S1R, que terá 46 megapixels. Essas duas câmeras foram lançadas apenas em março, mas algumas especificações já começaram a ser divulgadas, tais como vídeo em 4K com 60 frames por segundo, hoje nenhuma câmera mirrorless oferece 4K com 60 frames por segundo, e a Panasonic vai lançar essa câmera já com essa possibilidade. Também lançará uma nova tecnologia de HDR já na captura da imagem, quando você está clicando a foto, vai salvar um arquivo já pronto, em HDR, sem precisar realmente editar no pós-produção, no Photoshop, no Lightroom e em qualquer outro software. Então, são as novidades aí, eles mostraram duas fotos, e também mostraram um vídeo promocional que você vai ver a seguir. Fique aí com o vídeo e fique com as fotos, ok? Grande abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 It's always a balance of connecting with people, letting them know you were there to learn about their world And it's a privilege to be given a window into their lives Thank you